Tchau, 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 tchau. Tá combinado. Não, senhora, eu tenho que entrar em algum lugar aqui, não sei o quê. Eu preciso encontrar onde que eu estou, desculpa, Nicolau. Nada dissoz. Eu preciso achar o meu Bilbo aqui, o meu, o meu... Pessoal, alguém viu o meu bilboquê por aí? O quê? É assim, é um bilboquê, ele tem um pedacinho assim Aí uma coisa de que a gente faz assim Aí é difícil explicar Quando eu encontrar, então eu te mostro, tá? Eu tenho que achar, só um instantinho Não é possível, tem que estar aqui, o porquê Doroteia, ainda bem que você apareceu Doroteia, eu preciso achar o meu bilboquê Seu bilbo o quê? Meu bilboquê O quê? O quê, o quê? O que você está procurando? O meu Bilbo-quê! Seu Bilbo-quê? Meu Bilbo-quê! O quê? O quê, o quê, Doroteia? O que você está procurando? Meu Bilbo-quê! Seu Bilbo-quê? O Bilbo-quê! O quê? O quê, o quê, Doroteia? O que você está procurando? Doroteia, meu Bilbo-quê! Doroteia, você está de brincadeira comigo! Eu tenho cara de palhaço, Doroteia? Eu quero meu Bilbo-quê, puxa vida! Eu sei onde ele está! Onde ele está? Está lá atrás! Obrigado! Dudado! Dudado! Obrigado, Doroteia! Meu Bilbo-quê! Agora sim! Que bom! Obrigado, Doroteia! Bem que você pode me ensinar a jogar Bilbo-quê! É claro que eu posso, Doroteia! Eu sou o campeão mundial, internacional e polisentimental do grande jogador de jogódromos de Bilbo-quê! Ah! Que difícil! É! Então mostra! Doroteia, eu sei! Obrigado! Que você é uma principiante! Então, observe bem os passos iniciais! Essa parte aqui, Doroteia, vai para a gente segurar! Está vendo? Segura aqui, bem firme assim! Aí, aqui vem uma cordinha, bem cumpridona, bem cumpridona! Aqui vai chegar até uma argolinha! Quando eu puxa essa varite pra cima, a argolinha puxa a argolinha! E vem tchá 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 tchát tchá tchat tchá! Tchá tchuh tchú tchutchú tchú tchup tchu tchú tchú tchuh tchú 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 tchú! E você rapidamente coloca por baixo e... Tadãããã! Mas tem que ser bem rápido, né? Não pode ser assim puxando! Tem que ser, assim... Então faz rápido pra eu ver. Faz rápido. Doroteia, você pensa que é um desafio para mim? Observe bem. Eu vou lhe mostrar como eu sou o campeão de bimboque. Concentração só vale com uma mão, tá? A outra não vale. Aí... Saúde, Doroteia. Obrigada. Esse vento, não é? Outra vez, ó. Você tem que puxar e a argolinha vem, ó. Tá resfriada, Doroteia. Um pouco. É... Acontece. Mais uma vez. E... Um, dois, três e... Doroteia. Tei adoro, Doroteia. Você tá de brincadeira comigo, Doroteia? Eu tô. Não tenho cara de palhaço? Um pouco. Daqui que eu sei jogar. Daqui. Ah, você sabe jogar. Ah, muito bem. Agora a senhorita sabe jogar, Doroteia. É, eu sou campeã interstellar de bimboque. Interstellar... Eu quero ver, quero ver, Doroteia. Eu duvido, duvido e faço pouco que você saiba alguma coisa de bimboque. É claro, é claro. Espera aí. Atenção, presta atenção. E é um, e é dois, e é três, e é... Assim! Ai! Batei uma brisa aqui. Assim! Ludovico, você me enganou esse tipo de situação. Você não sabe! Então eu vou jogar! Ludovico, levou! Comissão na panela do Mingau! Não sabe! Ludovico! 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 Ludovico, cadê você? Pessoal, a gente já volta já, tá? Ludovico! 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 Ludovico!